Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, e hoje aqui estou no menu do Minecraft né, no Miss Pia. Bom, hoje eu resolvi criar uma série, é, mais ou menos, hoje mesmo eu queria de manhã, mas, esse vídeo vai gravar, estou gravando de manhã, vou mostrar as horas para você aqui, para vocês, 7h14 e meio de manhã. Bom, eu estarei gravando os dias de manhã, bem cedo para ver né, o que acontece nesse mundo, sem mod, sem ser de nada, para ver se acontece alguma coisa aqui, porque me disseram, sem, vou colocar no ride aqui, mesmo você jogando, no mundo, infinito, sem series, sem nada, o Herobrine aparece, então, vamos criar essa série aqui. Eu queria estar criando uma série mesmo, porque, gravando Minecraft Supervivência não tem muita coisa né, então, vou criar aqui já, e vamos ver que a gente já encontra. É, eu resolvi que eu estar gravando todo dia Minecraft, às 6 horas né, que acontece alguma coisa, 6 horas. Bom, o horário hoje é 7h14, vamos ver o que acontece. É, eu vou estar colocando esse, esse vídeo à tarde, então, gravo de manhã e coloco ele à tarde. Para quem não sabe o horário do meu vídeo, os meus vídeos são às 6h, que são 3 vídeos, à tarde e à noite. Sábado, de manhã e à tarde e à noite, e domingo, de manhã e à tarde e à noite. É, agora já encontramos alguma coisa suspeita hein, já encontramos uma coisa, uma pistola né, uma pistolinha. Bom, é, ontem eu não trouxe muitos vídeos, porque eu tava muito... A minha net tava muito lenta, então, paciência, tem que ter muita paciência, esse tipo de coisa. Bom, já vamos pegar o madeiro né. Vamos pegar o madeiro aqui. Já pedindo fazer um casamento e ir lá nas montanhas mesmo. Olha que a maçã é bom, a gente contra a Uru já faz a maçã do capiruta. Bom, não sei onde eu vou morar. Olha o certo né. Bom, vou ver um lugar aqui. Eu tenho uma, uma vaca, não é do Herobrine, mas é uma vaca. Não é nesse lugarzinho aqui. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Bom, o lugar que eu morar vai ser aqui mesmo. Aqui e aqui mesmo. Só que eu não tenho muita madeira então, vou ter que... Eu tô achando muito suspeito esse tipo de negócio que tá acontecendo mesmo. Que parece um tipo de... Mas se você reparar bem, é uma esquina ou não. Né? Se você reparar bem, esquina ou não. Bom, vou tá pegando um lugar também bem interessante lá embaixo também. Mas bom, a gente vai morar aqui nas montanhas mesmo, que dá pra ver tudo. Vamos criar um arquiteto. Coloquei aqui no canto mesmo. Vou tá fazendo de início. Acho que eu resolvi, acho que eu vou fazer uma picareta. Depois eu vou pegar pedra, pra depois fazer... Pra eu depois fazer... Um machado aqui. Mas dessa, senão não adianta nada. Bom, essa série aqui mesmo é pra mim, mas... Esse primeiro episódio é pra eu mais... Me arrumar mesmo, arrumar meus equipamentos, minha casa. As camas, comida e tal. Vamos tá pegando umas pedreiras aqui. Eu queria agradecer também aos meus inscritos que estão inscritos. Obrigado, que vocês estão ajudando muito. E esse... Acho que tá sendo suspeito esse lugar lá. Vou tá fazendo... Um machado. E vou tá... Já pegando. Não sei se vai dar pra gente... Não sei se vai fazer a casa em madeira não, hein. Não se vai ser a gente criar uma casa embaixo da tela ou não trouxe mesmo. Mas vamos fazer o clássico. Vamos pegar madeira. Não posso perder a localização do lugar. Qual é que eu sei ficar de noite, ó? GG, parou bem aqui, ó. Bem na casa de madeira mesmo. Bom, vamos tá pegando a pedra, né? Pedra na madeira. Ó, já tô vendo o símbolo ali. Ah, não. É só um... Um... Número um. Isso aqui é muito estranho também. Esse negócio fica assim no meio do mundo. Se a gente... Se eu já encontrar uma coisa nesse primeiro episódio, GG, mano. Dá uma olhada aqui, porque... Geralmente nas aves tem alguma coisa. Eu pensei que tinha visto alguma coisa ali, mas nem não. Só de jogar aqui, já tô tenso. Bom, vamos tá pegando madeira, porque a gente... Não destreve de noite. Sempre dando uma radinha. Imagina, pessoal, do lado você tá aqui, tá aqui e você viu... Eu estive bem aqui nessa frente. Nossa, que bosta. Vamos tá pegando madeira aqui. Ó, já começou a dar leg. Uma das causas de leg também são isso. Acho que eu... Vou pegar madeira no outro lugar aqui, né? Meu Deus, cada lugar que eu vou é... É uma coisa estranha. Ah, tem uma ovelhinha aqui, eu vou matar com o machado mesmo. Toma. Quer ver alguma coisa? Ah não, pensei que daqui dá pra ver uma cabeça de sucesso. É, eu estou esperando muito pra lançar o Minecraft oficial, o 16 oficial já. Bom, vamos pegar cerca de... De 40... 40 maneiras mesmo. Vamos pegar uma vaca aqui. Matar. Foge não, vai aqui. Vai aqui, não tá... Uai, que susto, véi. Nossa, do mesmo susto agora aqui. Toma, morre. É, vamos estar pegando algumas ovelhas aqui. Que é bem importante pegar ovelhas. A gente já faz nossa cama. Já tem comida. E... Zubi, zubi. Estou ouvindo um pássaro de zubi aqui. Vixe. Não sei de onde eu vi um... Não sei. Deve estar aqui embaixo. Aqui embaixo deve ter alguma caverna. Aqui não... Não sei realmente... Cadê a ovelha que estava aqui? Nossa, velho. A ovelha subiu no... Olha o funzinho. A ovelha subiu sozinho agora. Ah, achei a ovelha. Parece que tem uma coisa aqui, mano. É, meu primo estava mandando eu jogar na CD666. Só que, nossa, mano. Muito tenso. Mas qualquer coisa, se não aparecer nada, eu insiro, né, a CD666. Se der para inserir aqui nesse mundo. Ou se não, eu pego, tiro um novo mundo e já vou jogando e já deixando como eu vou estar, né. Com a casa e tal. Bom, eu não peguei qualquer coisa na bandeira, já era para eu ter pegado. Só que eu acho que aqui já está bom. Bom. Não dá mais estranho. Vamos fazer aqui. Já vamos fazer. Não tudo de maneira que eu precise fazer. Calma. Vai ser Minecraft buscando o Herobrine, ok? Já está definido. É, acho que aqui já está bom, né. Nossa, eu disse que ia criar uma casa pequena e eu queria uma casa bem média. Bom. O tamanho dos blocos foi maior, mas a lacuna vai ser pequena. Será uma máquina só muitas vezes, mas isso, mais três blocos. Ok, aqui já está bom. E já está ficando de noite, fodeu. Uma ideia que eu sempre aprendi, acho que foi nos conquistadores, que eu estava necessário. É eu pegar e sempre clicar aqui até ficar de noite. Porque isso aí, fazendo isso, não vai nascer nenhum mal. Assim espero, né. Ah, só está se pondo. Olha que lindo. Bom. Vamos dar um. Vistar o lugar. Vistar o lugar. Não tem nada. Mais noves. Também não tem nada. Vamos já dormir aqui, né. Sinceramente, eu não sei quanto tempo de vida a gente já está, então. Eu vou deixar essa câmera. É, eu vou deixar essa câmera aqui mesmo. Porque essa série mesmo, eu vou terminar só a casa. E fazer alguns preparativos. É, eu vou deixar essa câmera mesmo. E já coloquei bloco errado ali. É, tem mais um pack. Como eu disse, dois packinhos. Adeus, bug. E like, eu vou deixar esse papel aqui. Se por acaso as madeiras acabarem, acho que eu vou fazer a história de pedra, aí depois eu pego e coloco de madeira, bom, esse episódio não é só pra gente ficar se arrumando mesmo né, ah não, coloquei madeira errada de novo, se a gente se equipar, vamos ter alguma parte de ver, vai sobrar 2 ponteiras aqui, 2 não, 4, bom, vamos tá colocando, vai ser difícil, ah não, coloquei madeira errada, me duro, bom, a gente não fez isso que vou preocupar aqui, já tem que levar, não, bom, vamos ver se vai me ajudar a subir aqui, ah, aqui, 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 vou cair de novo, aqui, 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 tá certo, adevo uns porquinhos Vamos lá. Tô meio calado aí, pessoal, é porque todo mundo aqui no quarto tá dormindo, então 7h14 ainda tem gente dormindo aqui, mas eu sempre fico calado porque eu acho que escuto coisas aqui, acho não, tenho quase certeza. Bom, acho que a madeira não vai dar, só vai dar pra terminar. Bom, querendo não a gente vai ter que pegar madeira. Qual é aquela madeira que eu plantei errado? Plantei, não coloquei errado. Vamos pegar pelo menos mais um tronco. Vou colocar o teado de pedra. Vamos ver onde tem a... Peraí aqui... Tem aqueles lugares esquisitos... Ai! Tá, isso aqui eu fui eu, fui eu. Tá. Vamos pela madeira, deixa eu ver. É, naquele lugar não, naquele lugar esquisito que eu vou pegar. Ponto nosso aqui. É, se eu tomar susto aí, já foi. Bom, já vou sair daqui que eu não quero ficar aqui nada. Bom, tá, que tá subindo aqui. Terminar pela parte dessas larguras, né? E o teado é fácil de pegar. Interessante, uma escadinha perfeita. Eu acho que eu tô querendo um... Vou achar em algum lugar de eu adotar um lobo ou mesmo criar um gole. Ai, gole esse ai, gole esse lá. Terminamos aqui. Vamos terminar essa parte. Colocando mais um bloco pra cá e aqui. Aqui também. Ó. O teado vai ser de pé, né? Agora ó. Vou tá fazendo... Ixi, cadê? Vou tá fazendo uma picareta de pedra. É, sinceramente eu não sei quanto tempo de vídeo tá, né? Vou ver aqui. Ah, estamos de tempo de vídeo... Os 20 já, 19. Bom pessoal, esse foi o vídeo, né? Eu vou finalizar aqui. Deixa eu só entrar aqui pra não claxar. Vou finalizar o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Queria dar um aviso também... A... 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 A você. Quem quiser participar... No meu... Mundo... Nesse mundo aqui que eu tô fazendo... Essa sobrevivência... Só deixar nos comentários... Ou... Ou... Vai... Tenta me mandar um e-mail... Meu Facebook... É... Procure... Alto sugeriado que eu... Eu coloco sempre no meu Face... É... 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 Pessoal, né? Meu Facebook... Eu tenho dois Facebook... É o pessoal... E eu tô fazendo o Facebook do... Tchau...